Salve, salve, nação coral, sejam todos muito bem-vindos aqui, ó, aqui é o canal do Ferrão, aqui é muito melhor. Pra aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Vladimir Lenine, muito prazer. O dia de hoje é importante, primeiro porque nós estamos à véspera de um jogo muito importante do Ferroviário contra a equipe do Calcaia. Nós tivemos também sorteio da Copa do Brasil, sabemos o adversário de agora e saberemos também o adversário da próxima fase. Nós temos também notícia importantíssima sobre treinador novo, tudo isso aqui, agora. Então, veja o vídeo até o final e vamos lá pra vinheta, acompanha. Rapaziada, olha só, a gente parou aqui rapidamente pra poder dar essas notícias pra vocês, né? Eu falei pra vocês, tem história de treinador, tem história de Copa do Brasil e tem história de campeonato estadual. A gente começa aqui pelo último, tá? Campeonato estadual, a gente tem um jogo importantíssimo contra a equipe do Calcaia, nesta quarta-feira, a partir das 19h, lá no estádio Raimundão. O estádio é bonitinho, porém o campo é horroroso. O Ferroviário vai ter que mudar sua forma de jogar, porque o campo é muito ondulado e, enfim, a gente já conhece, já sabe como é que funciona. Raimundinho tem lá a sua tática pra poder passar por cima desse Calcaia e chegar aos 6 pontos. Esse jogo, como eu falei, ele começará às 19h e nós teremos como ingressos inteira 30 reais, meia, 15, todos que puderem, né? Vamos lá dar uma força pra esse ferrão, que é muito importante a presença da torcida, né? Os caras se sentirem, vamos dizer, em casa, né? E aqui, ó, nós temos como árbitro principal desse jogo, Antônio Magno Lima Cordeiro, ele que é árbitro da CBF. Ele será auxiliado pelo Jailson Albano da Silva, o número 1, e Ítalo Barbosa de Farias, o auxiliar número 2. Quarto árbitro, Vlad Erisson Oliveira. Então, meus amigos, todos, todo mundo lá em Calcaia e depois assiste no canal do Ferrão os detalhes, os lances todos aqui conosco. Bom, mudando de assunto agora, a gente vai falar de Copa do Brasil. O Ferroviário soube, na tarde desta terça-feira, o seu adversário da primeira fase da Copa do Brasil. Nós iremos enfrentar o MAC, o Maranhão Atlético Clube, lá em São Luiz, e eles, eu já andei conversando com colegas lá de São Luiz, inclusive, por conta da próxima notícia, tá? Mas eu andei conversando com o pessoal e todo mundo tá engasgado com esse ferroviário, porque vocês lembram que nós conseguimos tirar o acesso dos caras aqui dentro do PV, aquele jogo dos pênaltis, enfim, os caras estão conosco, atravessado na garganta. E é lógico, né? A gente espera que nós tenhamos força pra suplantar esse Maranhão. Nós que iremos a São Luiz, jogaremos pelo empate, que o Ferroviário tá melhor ranqueado do que o MAC, a gente joga na casa deles, mas a gente vai jogar por um empate para classificação. Classificação essa, que só pela participação a gente leva 750 mil reais. Mas se a gente conseguir passar pelo MAC, leva mais 900 mil. Ou seja, esse jogo, ele vale nada mais, nada menos que 1 milhão 650 mil reais. Olha, meu irmão, muita grana. E aí, a gente, passando pelo MAC, a gente já vai esperar o adversário de um outro confronto entre o Maitá do Acre e Sampaio Corrêa do Maranhão. Então, se tudo der certo, nós poderemos ter aí dois adversários maranhenses na nossa vida. E aí, meus irmãos, amigos, se a gente ganhar esses 900 mil, juntando com os 750 da participação, a gente vai com tudo. E agora, a última notícia é pra fechar com chave de ouro esse vídeo. O povo coral pode ficar animado, porque os meus amigos lá de São Luiz já me disseram que o Ferroviário tá buscando o técnico do MAC, o Zé Augusto. É, meu amigo. Então, tá indo lá buscar dentro do vespero o técnico que vem dando um show lá em São Luiz. Se não bastasse. Esse último jogo, quando o MAC passou por cima do Sampaio Corrêa, 3x0. Mas ele tá vindo de cinco jogos sem derrota. Quatro vitórias e um empate. Então, o MAC tá muito azeitado e o Ferroviário tá buscando o Zé Augusto pra tentar trazer ele pra Barra do Ceará, colocar a nossa locomotiva nos trilhos. E é óbvio, né? Junto com ele, poderá vir algum atleta e a gente dar uma incrementada nesse time que todo mundo sabe que o Ferrão tá precisando dessa incrementada e não é de agora. Então, viva! O Raimundinho tá fazendo lá o seu trabalho, mas ele foi contratado pra ser coordenador técnico, né? Então, ele tá quebrando o galho e, se Deus quiser, a gente vai, em breve, ter um anúncio do novo treinador do Ferrão. E quem sabe ele pode vir lá de São Luiz. Nada tá acertado, porém, existem conversas adiantadas e eu quero crer que esse cara vai dar muito, mas muito, muita sorte e muito trabalho aqui para as bandas da Barra do Ceará. Bom, finalizando com chave de ouro, como eu falei, pra vocês. E a gente volta, tá? Depois do jogo do Ferroviário lá em Calcaia, trazendo todos os detalhes pra que você possa saber o que aconteceu, ver os lances e a gente faz uma leitura do jogo pra você, tá bom? Então, a gente se conta. Nada mais acrescentar. Só agradecer sua audiência, sua paciência aqui conosco. Valeu? Saudações corais!